Isto aqui é ervilhas. Ervilhas, o que são ervilhas? Sim, é... Portanto... Foi no arroz assim, grão, com arroz. Com grãozinho, espalhado. Verde, verdinho, bolinhas pequeninas. Ah, ervilhas. Peas. São pequenas, bolinhas pequenas. Peas. Peas, peas growing. Aqui é alhos. Alhos, sim, é alho. That's garlic. Hã? Está para nascer. E favas? Favas, Rui. Favas. Olha pai, há fava. É, mas não é que está quase da ervilha. Não é uma faca? Não. É favas. Como é que eu te explicar? É um grão. Como é que devemos te explicar? Olha, também é verde. Então depois fica... Ah, parece que já sei que é. Só que é a maior. É, é. Tchau. Tchau.